Beleza, tudo aí, beleza? Tô no canal aqui, velho A gente precisa saber onde eu tô Eu tô bem aqui, tá, galera? Bem aqui, ó Mano, sério, vê se essa linha Não é bonita, velho É muito bonita essa linha, velho A obra não tem nada a ver Vamos lá O que eu ia fazer aqui? Eu ia fazer uma coisa Muito rápido, velho Que, mano, é pra vocês Me ajudarem, beleza? Nossa, velho, ele é um CD Vou tirar aqui, beleza? Não, pra poder me ajudar, velho É, porque Eu tô pensando muito, eu ajudei vocês Beleza, porque Quem não sabe, agora eu tenho novo participante Do meu canal, que é meu primo E, mano Eu Quer ver Porque Não tá rolando mais visualização no meu vídeo Não tá rolando, não, entendeu? Tá rolando uns 5 Uns 3 E, mano E nenhum comentário também Então, mano É, tô postando vídeo comigo também, gente Tô postando vídeo também Eu Tô postando vídeo toda hora também Com o meu primo também Tô postando, entendeu? Às vezes ele tá achando assim Ah, Vitinho Mas, mano, eu gosto de você postar vídeo Mas, mano, eu e meu primo Que criou o canal, entendeu? Então, mano, deixa o like nesse vídeo E se inscreve aqui no canal A sua senhora Por favor, vê esse vídeo Por favor Até o final Entendeu? Porque, mano É difícil, velho É difícil de entender É claro que é difícil A gente gravar Porque, mano A gente tem que ter muito tempo Muito, 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 muito tempo mesmo Aí pra gente A gente tá de férias Mas, mano, seguinte Quando eu tô de férias Eu faço um monte de coisa Um monte de coisa Preparar trabalho A poder Fazer no vídeo É edição É ir no computador Procurar O negócio que vocês pede Ah, me traz Minecraft É, cara Mano É muito difícil Entendeu, mano? Então, mano Não Não esquece De deixar aquele like Beleza? E comentar alguma coisa Por favor Vê esse vídeo Porque tá pensando Demais 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 Beleza? Então Beijo com vocês Até o próximo vídeo E valeu Tchau Sem graça isso, né? Valeu Nossa, não cortou ainda não Nossa, Tio Não cortou, mano Tchau Tchau